E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Jane do blog Saem Versus E hoje eu trouxe um vídeo diferente pra vocês porque como vocês já devem estar sabendo Tô há muito tempo sem gravar vídeo E eu queria falar só algumas coisas que aconteceram assim nos últimos meses E é isso aí Então, pra fazer um negócio meio diferente Eu vou fazer um maqui e fala aqui Eu não falo nenhum produto que eu tô usando, nada Porque, né, desnecessários E é isso aí Olha, pra quem nunca viu eu sem maquiagem, essa sou eu É uma completa estranha Enfim, deixa eu tirar uma close Eu vou passar um creme no meu rosto porque Eu percebi que o meu rosto nos últimos... Meses Ele tá muito estranho E eu acho que é... Tipo, eu não tenho o costume de usar creme embaixo da maquiagem Então eu acho que é por isso Porque eu tô usando muita maquiagem E eu tenho que começar a usar creme, né Só que eu não gosto porque meu olho... Meu olho... Meu rosto é muito oleoso Mas de vez em quando eu passo, assim Quando eu não vou sair pra um lugar muito... Sei lá, que eu vou ficar muitas horas Porque meu rosto começa a escorrer literalmente Se eu passo creme porque ele é muito oleoso Então, eu vou começar falando porque que eu parei de gravar Que eu acho que é o mesmo motivo que eu já falei aqui antes Que é porque meu computador estragou de novo pela, sei lá, terceira vez E... E... Isso aqui eu vou tirar depois, tá, gente E... O que dizer, né Eu... Meu computador não durou nem um ano pra falar a verdade Não sei o que que aconteceu Eu levei pra assistência técnica E eles... Não arrumaram Na verdade, eles arrumaram da primeira vez Disseram que era o chip do computador Só que... Ele estragou de novo E, tipo, a primeira vez que eu trouxe Essa vez que estragou o chip É... Eu vi que tava tudo ok e tal Só que daí o que aconteceu? O áudio não tava pegando E eu uso muito fone de ouvido, sabe E... Eu percebi que o... O conector do fone de ouvido não tava pegando, sabe A entradinha Então eu levei lá de novo E eles disseram que não tinha conserto Que não sei o que Tá, isso era o de menos, né Eu trouxe pra casa e tal Só que daí o que aconteceu? Ele... Estragou de novo, do nada, assim Ele parou de funcionar Ele simplesmente... É... Sabe, desligou do nada, assim E daí eu levei lá de novo E eles tentaram arrumar Eles não conseguiram arrumar dessa vez Isso durou dois meses, né Eu fiquei dois meses sem computador As minhas séries inteiras Ou seja, eu quase morri Porque, tipo, muita gente não usa computador hoje em dia Mas eu preciso pra fazer o trabalho da cidade e tal E fazer minhas coisas Posto no blog E eu tava sentindo falta disso, sabe E daí... E daí foi isso Eles não conseguiram arrumar meu computador dessa vez E não durou nem um ano Não sei o que aconteceu Eles falaram que era a placa Até essa última vez falaram que era a placa mãe Só que não conseguiram arrumar É... Gente, deixa eu falar sobre esses pincéis que eu comprei Esses pincéis aqui Eu comprei no AliExpress Eu quero falar deles ainda É... Eu tenho muito post pra fazer Muito vídeo pra fazer Na verdade Só que eu não... Não pude fazer por causa disso Por causa de computador Então... É... Eu não pude fazer nada Vídeo, nada Por causa de que eu tava sem computador E daí o que aconteceu? É... Tá tudo bem Tudo ótimo Tipo, comprar outro computador Eu comprei outro computador E daí o que aconteceu esses dias? Meu celular estragou Ai... Só pode ser brincadeira, né? Foi o que eu pensei Só pode ser brincadeira E daí... Eu tive que comprar outro celular Comprei outro celular ontem E... Sei lá o que que tá acontecendo Eu tô com uma maré de azar muito grande E tem gente que não acredita em azar, entendeu? Só que... Se isso não é azar, meu amor O que será, né? É... Daí... Eu tive que comprar outro celular Outro computador E estamos aí, né? Vamos ver quanto tempo vai durar Nessa vez Porque... Tá difícil Tá difícil mesmo E eu queria ter feito Muita coisa Nessas séries Muita coisa Muito post De tal Só que não deu, né? E... Eu fiquei com muita coisa acumulada Então... Vai ter bastante coisa Pra mostrar ainda Aqui E é isso aí É... É... Eu recebi muito livro Para ler Das editoras Então o que eu fiz Nesse meio tempo Que eu estava Sem nada Para fazer Eu li uns 500 mil Livros Entendeu? Todos os livros Que eu estava recebendo Das editoras Eu li E eu... Tipo... Estou pensando assim Eu não sei se eu vou querer No próximo ano É... Fazer parcerias Com editoras Não sei como vai ser, né? Vamos ler Mas... É... Tem muita coisa acumulada Para ler das editoras E... Estão atrapalhando um pouco Porque eu não consigo ler Os livros que eu quero Por causa Justamente da faculdade Assim Porque... Não tem tempo, gente É muita coisa para ler Da faculdade E das editoras E... Ou eu escolho um Ou eu escolho outro Entendeu? E eu deixei de lado Os livros Que eu queria ler Realmente Tá assim Muita gente acha Que eu uso É... Na verdade Umas gurias Perguntaram para mim No Instagram Tem muito barulho aqui Desculpem Que... O que eu uso Na minha sobrancelha E assim Eu não uso Nenhuma sombra laranja Nem nada Eu uso essa... Esse quarteto Da Dylos Que é novo Na verdade Eu acho E... Quarteto Para a sobrancelha mesmo Só que assim Eu vou chegar bem pertinho Desperita, gente Porque eu sou cega É isso aí Não é... Nada laranja É marrom mesmo Eu não sei E dá super certo Para mim Pelo menos Então assim Eu não faço nada Na minha sobrancelha Eu só puxo ela Um pouco mais para cá Para deixar quadrada E o... Minha sobrancelha Ela é assim mesmo O formato dela Então assim... Então assim... Eu quero fazer muito... Quero mostrar os livros Que eu li para vocês Que é meu sprint de livro Que eu recebi Uns livros maravilhosos Das editoras E... Eu tenho muita coisa para mostrar Então assim... Eu não sei nem por onde começar A fazer vídeo Entendeu? Não sei nem por onde começar Ah... Ah... E tem outra coisa também Que eu quero mostrar São as coisas que eu comprei no... Que eu ando comprando No AliExpress Porque eu me encontrei nesse site E eu comprei muita coisa E uma delas Que eu quero mostrar São os batons Batons da... Kylie Jenner Que eu achei O máximo Que para vocês Assim como eu Nunca vai comprar batons Da Kylie Jenner Porque são muito caros Então... Nossa Tá muito ruim esse pincel aqui Então... Opa Apaziada Então eu quero mostrar Para vocês Que é muito legal Eu vejo muita gente Falando dos batons dela Na verdade Porque... Dos batons da... Do AliExpress Porque tem gente Que eu compro E diz que dá alergia E que não sei o que Não sei o que E eu achei maravilhoso Os batons Que eu comprei Assim São batons normais Mesmo E as cores São idênticas E as cores São idênticas Os originais Então... Então... Eu quero falar Sobre isso Eu quero... Eu vou... Eu comprei Dois kits De pincéis Para maquiagem Eu comprei Esse aqui Que vem Acho que 30 Não sei 31 32 Não sei E eu comprei Os que vem Nesse saquinho Aqui Então assim Esses que vieram De 32 Eu achei Muito Ruim Para falar a verdade Eu só usei Esse de Sobrancelha Eu testei Eu testei os outros Mas eu não gostei Muito E vem muito Pincel repetido E eu não gostei Muito E esse Que eu comprei De saquinho Acho que vem 12 Se eu não me engano Acho que vem 12 E é muito Bom Gente Esses pincéis Eu vou mostrar Ainda para vocês Num vídeo Que eu quero fazer Das compras Do Ali E Assim Voltando a falar Dos batons Eu percebi Eu comprei Muito batom Nesses últimos tempos E eu percebi Que Eu Esqueci deles Porque eu só estava Usando os da CAI Então Estava vendo isso Esses dias mesmo É E daí Eu preciso voltar A usar É só isso Que eu queria dizer Mas não tem nada a ver Com o negócio Mas É isso É Eu comprei Muita coisa no Ali E eu Eu estou viciada Na verdade Em compras no Ali E eu quero mostrar Tudo que eu comprei Aqui para vocês Um dia Eu espero mostrar Eu queria ter mostrado Na verdade Logo quando eu comprei Logo quando chegou Mas Eu estava sem contador E isso me desanimou Um pouco de mostrar Porque eu já usei Muita coisa Entendeu E que eu devia ter mostrado Logo quando chegou Não sei se eu vou mostrar Mas né Estamos aí Deixa eu chegar bem pertinho Aqui Delineador Não tem Seleiro de passar Delineador Tem gente que me pergunta Como que eu faço Tão reto Só que Gente É prática isso Muita prática E tipo Quando eu comecei A passar No delineador Opa Eu passava Horrorosamente mal E isso foi De prática mesmo Antes eu Colocava No delineador Até aqui Isso aqui Agora eu estou colocando Até aqui Não sei porquê Acho que deixa Menos pesado O olho Não sei se está bom Para ver Mas Não estou conseguindo passar direito Porque não é o lugar Que eu costumo passar Né Mas é isso aí E Era isso que eu queria falar mesmo Eu quero fazer um vídeo Falando sobre minha faculdade Também Que pelo menos Quando eu fui fazer faculdade A primeira coisa que eu fiz Quando eu fui para escolher meu curso A primeira coisa que eu fiz foi Pesquisar no youtube Para ver Se tinha alguém falando sobre isso Como que era E tal Tem bastante vídeo sobre isso É Hoje em dia as pessoas estão fazendo muito isso Sobre a faculdade Como que é o curso E quando eu fui pesquisar sobre isso Não tinha nenhum Não tinha nenhum vídeo sobre letras O curso de letras Então Eu quero fazer ainda Para tirar Todas as dúvidas De alguém que Queira saber sobre o curso O delineador Nunca vai ser igual Nos dois olhos Mas estamos aí Deixa eu tirar isso aqui E refazer Tá melhor E Eu quero fazer Um vídeo mostrando O que eu recebi nos De livro Porque eu recebi muita coisa E quero fazer um vídeo também Mostrando as coisas do Ali E falando sobre a minha faculdade Inclusive Ontem eu fiz um post No blog Sobre A coisa que eu mais odeio passar É o livro Porque eu sempre borra tudo E é isso aí O que que eu tô falando? Ah, eu fiz um post no blog Ah, eu fiz um post no blog Sobre um livro O último livro que eu li E que teve muita gente Que viu e pediu para Falar depois que eu leio Que é Aristóteles Para quem busca felicidade E eu tinha dito no vídeo E eu tinha dito no No vídeo bem velho meu Que é Mítico para estressados Que muita gente gostou Que eu ia fazer Resenha Ai carai Enchei dentro do meu olho Que eu ia fazer A resenha desse livro Ai, eu dei passar rima Como é que deixa eu tirar Esse pedo aqui Que eu ia fazer A resenha desse livro Eu não sei se eu quero Fazer a resenha dele Por vídeo Então Eu já vou falando Que ele tá lá no blog Quem quiser Dá uma olhada Capaz que eu Opa Capaz que eu Capaz que eu mostre E fale rapidamente Dele nos recebidos Só Gente, eu odeio Passar rima Porque assim Meus filhos Eles são assim Assim e assim Entendeu? Eles são Não são proporcionais Então Então Eu vou ter que Arranger outro Tem só Para se mostrar Porque eu nunca Se dei desse Eu vou mostrar Tudo isso Nos próximos vídeos E Eu espero Não sumir mais Porque Porque Eu não gostei Nem um pouco De ficar sem computador Só isso que eu queria dizer Eu passo Dois rimeus Na verdade Rimeus Que fala Rimeus Sei lá Eu passo um aqui em cima Que ele é Mais grosso Não sei Eu passo um da Colossal Aqui embaixo Que na verdade É só o resto De um rimeu Eu gosto muito da Colossal E Eu não vou mostrar Para vocês Mas esse rimeu Que eu comprei Que eu passo aqui em cima Que é duo Que fala Não sei Acho que é duo Que vem dois Que são duas camadas Você passa A mais fraca Primeira E depois você passa A mais forte Ele é muito ruim Gente Eu não recomendo Então eu não recomendo Vocês nem um pouco A comprar esse Rimeu de Dois Assim Que ele acaba com os filhos E já tinha me avisado Desse Só que eu já tinha comprado Então Eu resolvi experimentar Não recomendo Porque eu acho Que meus filhos Caíram um pouco Né Mas Sei lá Ai É O batom que eu vou passar É um da Recost Que eu já tinha mostrado Ele É a cor Bem Me quer Então Eu tô voltando a usar Esses batons Que eu comprei Porque Eu só tava usando Os da Kylie Eu nem tava percebendo Entendeu Mas eu vou fazer Resenha dos batons Da Kylie Aqui ainda Gente Minha boca é muito pequena Então eu procuro Contornar ela por fora Também Outra coisa Que aconteceu Nos últimos dias É que eu tirei a carteira Na verdade Faz um mês Que eu recebi ela E eu comprei um carro Então É Esses últimos dias Eu tava Correndo muito Com isso Com documentação E essas coisas Isso Esse batom bonito Eu tinha falado Num vídeo Num snap No snap Não No instagram Que eu não tô acostumada A usar esses Batons De cor Assim Eu gosto mais de nude E tal Mas Eu costumo usar Para os vídeos E eu Até que tô Começando a usar Assim Esses batons Mas Eu acho que fica estranho Ainda Né Um pouco Estranha Mas Eu tô Entratando Tô fazendo Limpé de pele Tudo Para Não deixar ela Muito Muito estranha Esquisita Isso aí Gente É assim que Ficou E é isso Que eu tinha Para falar Para vocês Espero que vocês Continuem Me acompanhando Porque Vai sair Muitos vídeos Ainda Muito Conteúdo Para vocês E É isso Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Que vocês Deem like Se puderem E comentem O que vocês Querem ver aqui No canal O que vocês Não querem Porque De início O meu canal É de livros Mas Eu tô trazendo Outros conteúdos E eu não sei Se vocês gostam Assim Mas Eu sempre Ouço Os comentários De vocês Sempre ouço Sempre leio Os comentários De vocês E sempre Coloco em prática Tento colocar Em prática É É isso aí Espero que vocês Tenham gostado E É Só isso Não sei por que Eu tô enrolando Tanto É isso aí Gente Um beijo E até o próximo vídeo